O que é o rapaz? Eu só ficava na torcida Só pra te ver feliz Toda vez que cê sorria sou eu Já fui até capaz De tomar punição por trabalhar na sua Me fazia serenata no meio da rua Você é meu destino Aqui meu coração Cheguei a conclusão que ainda tô na sua Mas que amor é esse? Que nem remédio cura Não tem reza que dê jeito Que fica martelando aqui dentro do meu peito Que faz o homem feito chorar Que nem um menino Mas que amor é esse? Que eu bebo pinga pra ver se tenho sossego Durmo com outras e já penso que te esqueço É só de ver de novo e me apaixono outra vez Já fui até capaz De tomar punição por trabalhar na sua Me fazia serenata no meio da rua Você é meu destino Aqui meu coração Cheguei a conclusão que ainda tô na sua Mas que amor é esse? Que nem remédio cura Não tem reza que dê jeito Que fica martelando aqui dentro do meu peito Que faz o homem feito chorar que nem um menino Mas que amor é esse? Que eu bebo pinga pra ver se tenho sossego Durmo com outras e já penso que te esqueço É só de ver de novo e me apaixono outra vez Mas que amor é esse? Que nem remédio cura Não tem reza que dê jeito Que fica martelando aqui dentro do meu peito Que faz o homem feito chorar que nem um menino Mas que amor é esse? Que eu bebo pinga pra ver se tenho sossego Durmo com outras e já penso que te esqueço É só de ver de novo e me apaixono outra vez É só de ver de novo e me apaixono outra vez Eu até mesmo com outras eờ Eu até mesmo com outra vez Eu até mesmo com outra vez Eu até mesmo com outras e já penso que te esqueço É só de ver de novo e me apaixono outra vez O que é isso?